São 12 horas em ponto, canta Super Tuca! São 12 horas em ponto Já está no ar o programa Dilson Ribeiro com a participação muito especial do meu amigo Super Tuca! Vamos aí gente! Arramba! Rebenta a tampa do garrafão! Hoje já é quinta-feira né Super Tuca? Dia de eu trabalhar né? Todo mundo fica mais animado né? Você vai trabalhar hoje em Laje do Muriáia né Super Tuca? De hoje até domingo apresentando a festa de Laje A festa de Laje é a festa tradicional da cidade na Ribeiro É o aniversário de emancipação político-administrativa de Laje do Muriáia Eu fico satisfeito em ter sido convidado por mais uma vez ser o locutor daquela festa Que eu fui várias vezes na época do Marco Fenex O Tuca participou da primeira festa, do primeiro aniversário de emancipação político-administrativa Não, 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 não foi não a primeira festa não foi não Foi não? Eu trabalhei eu acho que... Não, não, segundo ou terceiro ano do governo Marcos Werneck Depois do Hércules também e de outros governos Aí depois que o Zé Alies assumiu Você sumiu Eu sumi O Zé Alies era assumir ou você sumiu? O que é que ó... Não paga Não paga não Quer pagar sim Se um locutor cobra 200 reais por dia num trabalho Ele queria pagar 40 reais Eu não faço meu trabalho Eu vivo da minha voz Eu tenho que valorizar o meu trabalho Você passou aqui da terceira festa de aniversário da cidade de Macaça Você já apresentava, né? Acho que sim, da terceira festa Não, 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 mas antes do... Lá está completando aqui uns 80 anos Ah, não lembro Antes do Marcos Werneck nós tivemos outros prefeitos, né? Então a emancipação não foi na época do Marcos Werneck Não, foi bem antes do Marcos Werneck Foi daquele um senhor bem coroinha, magrinho Que foi um dos primeiros prefeitos de Lá de Murié Ele que praticamente emancipou Ajudou a emancipar a Lá de Murié Não lembro o nome dele mais, né? Até muito amigo do Germano, falecido Germano, né? Muito bem Aqui de Itaperuna Ok, bom gente A nossa enquete do dia já está no ar Você gostou da decisão da Prefeitura de Itaperuna De retirar as cadeiras dos amarelinhos do calçadão? O Super Tuca não gostou, né Super Tuca? Claro que não Gostou não, né? De jeito nenhum Por quê? Por que eu iria gostar? Por que eu tirar o conforto das pessoas Que sentam nos amarelinhos na parte da manhã Para tomar o seu café O seu pão com manteiga O seu pão com queijo Tomar o seu refrigerante Com o pão com mortandela O seu pastel E outra coisa Deixa eu complementar aqui Não fica nervoso não Porque o outro subiu nervoso, não sei aqui Não subiu nervoso não Vou começar a ficar nervoso de novo Ô gente, espera aí Vamos lá A gente está brincando aqui Brincadeira é brincadeira Olha só Hoje subiu nervoso não sei aqui Subiu nervoso nenhum não Os amarelinhos ficam Da igreja do relógio Até a antiga prefeitura No final da Avenida Cardoso Moreira Aonde ficam os amarelinhos? Do lado esquerdo Por que você não pode colocar onde estavam sendo colocadas as cadeiras e as mesas No cantinho dos canteiros Além de não atrapalhar a passagem dos pedestres Do outro lado do canteiro Calçadão estava todo aberto Está atrapalhando o que? Por que o pessoal fica sentado lá Come, chega, come e vai embora Mas não é isso Tem um bate-papo do pessoal Gente, o pessoal é viciado nisso Muitas pessoas são médicos São garis São viciados em conversa fiada Não, não é em conversa fiada É para ser Eu tomo o meu café em casa Mas eu tenho que vir aqui E tomar o meu cafezinho Para fazer fofoca Fofoca também É, né? Também Também Aquela conversa Um acidente É igual eu chego lá Ah, o Tuca trabalha com a Dilso e vê lá Tuca, eu vi lá no bloco da Dilso Como é que foi aquele acidente lá Que eu li lá Não tinha direito Ah, foi assim, assim, assim Então as pessoas querem informações Então como eu passo lá todas as manhãs Não é por mim não Que eu estou dizendo É... Em respeito às cadeiras E... Às meses o amarelinho não Mas é o povo que frequenta lá Que está reclamando Tudo bem, meu quer Eu quero dizer o seguinte Ontem Subiu o nervoso de você aqui Você arrumou a gritaria danada, hein? Não subi nervoso não Então a gente sobe nervoso em você Você fica gritando daquele jeito? Você é boba Vazei fora É negócio de subir nervoso Não Mas que ontem subiu o nervoso em você aqui E você ficou gritando pra caramba Você arrumou a gritaria danada Isso é verdade Todo mundo viu Hoje você está mais calmo Estou mais calmo Então tá bom Mas vamos lá Vamos saber o que o povo está dizendo Na nossa enquete de hoje Valendo O super kit da FB Distribuição e representação Que vem com fraldas descartáveis Hoje tem fralda Garfield Fraldas Garfield Absorvente higiênico seca e macia Olha só Absorvente higiênico seca e macia Eu não mexo com essas coisas não Eu não mexo com essas coisas não Eu sei que você não mexe Mas da sutileza Não Produto de primeira qualidade Seca e macia Absorvente higiênico seca e macia Bom tem também os lenços umidecidos pica pau baby Tudo num pacote só hein Esse pacote aí é fralda pra caramba Criançada vai fazer xixi à vontade e as fraldas não acabam E até cocô E até cocô Muito bem Você pode ligar agora 9601 1115 E entrar no ar Pra concorrer A esse super kit de produtos Da FB Distribuição E pode também mandar o seu SMS Para 9601 1115 Dando a sua opinião Você gostou da decisão da Prefeitura de Itaperuna De mandar retirar as cadeiras dos amareirinhos do calçadão Agora os amarelinhos não podem mais botar cadeira no calçadão Não pode mais não Tá proibido Mudando de assunto aqui um pouquinho Não tem as opiniões aqui Eu não podemos mudar de assunto agora não Não Então depois eu mudo Depois você muda Olha só Tá aqui ó As opiniões estão aqui ó Olha só Com relação às cadeiras nos amarelinhos Acho que quanto mais bonita e apresentável a cidade for Melhor E afinal Já tem os bancos no calçadão Essa é a minha opinião Já tem banco pra que cadeira? É o que pensa Né Esse espectador aqui Respeita a opinião dele Respeita né Claro é De todo mundo Ah muito bem Vamos ver aqui Sobre as mesas e cadeiras nos quiosques Sou contra a retirar Porque terei que fazer o meu lanche em pé Ou em meio aos andaríveis Que tomam posse dos bancos da praça Pai Acho um absurdo E tá complicado viver aqui O que tem que ser visto Se faz vista grossa Né Adilson Beijos Sou sua eterna fã E sou sua eterna fã Se pudesse Queria ganhar o kit de esmalte Claro Se eu for sorteada Se puder escolher Eu quero o kit de esmalte Vai tudo junto querida É a Andréia lá da Minhoza Ô Andréia Vai tudo junto Vai o kit de esmalte Vão os lenços umedecidos Vão as fraldas Os absorventes Higienes Vai tudo num pacote só Tá bom? É um super pacote pra você Ok? Você queria fazer um comentário Tuca? Faça novo Não Esqueci Esqueceu né? Não tá bom O que que era rapaz? Deixa eu lembrar aqui Vamos então aqui os SMS Com a opinião do público Continua Continua Bom Pessoal mandando aqui Sua opinião por SMS Quer mandar sua opinião também por SMS Escreva aí Tá? E mande para 96011115 96011115 Bom Eu achei uma boa decisão Tirarem as cadeiras do calçadão Pois Os amarelinhos São para a pessoa comer algo rapidinho Já tem uma bancada Para se você quiser comer algo em pé Se encostar ali Não tem necessidade das cadeiras Pois tem os bancos do calçadão Cadeiras atrapalham quem está com pressa E quem faz sua caminhada matinal Priscila Assis de Souza Ok? Ela também Respeito também Mostrou da decisão De tirar as cadeiras do Calçadão Vamos lá Outra opinião aqui Por SMS Mande o seu também Eu não concordo com a retirada das cadeiras dos amarelinhos do calçadão Para mim a prefeitura deveria se preocupar com os buracos no asfalto E as ruas sem calçadão E as ruas sem calçamento que estão abandonadas pela prefeitura Lorena Pereira Do bairro Cidade Nova Ok? Omar, mais opinião Acho que é só uma forma de desviar o assunto dos problemas dos ônibus coletivos Você que já tinha lido antes Lembrou o que você queria falar? Lembrou? É, rapaz É complicado, né? Retirar as mesas e cadeiras dos amarelinhos Eu convivo nos amarelinhos e digo e comprovo Não atrapalhem nada Que os amarelinhos em sentido Cidade Nova Centro Ficam do lado esquerdo E no cantinho ainda sobra mais de dois metros Para as pessoas passearem por ali Ou fazer as suas caminhadas E no outro lado Fica a parte todinha Liberada Para as pessoas fazerem as suas caminhadas É isso aí É quem é a favor E contra do governo Eu não sou nem a favor Nem contra do governo Eu sou a favor de ser feito um bom governo Eu estou dando a minha opinião Sem malhar ninguém Tá certo? Essa é a minha opinião Não quero que ninguém venha contra mim Como eu não estou sendo contra nenhum de vocês E estou fazendo simplesmente Uma referência Uma opinião minha Ah, porque você vive no amarelinho Não Eu passo ali todas as manhãs Tomo o meu café Bato papo com meus amigos E você toma café de manhã lá, né? É, só de manhã Aqui no blog você não toma café Não, aqui é a hora de trabalho Aqui Mas tomar café não atrapalha não? Não, não Não sou muito chegada a café não Não, né? Só de manhã mesmo Para fazer a foto Olha, dois, três cafezinhos lá Bate papo Coloca os papos em dia Aí depois a gente vai ver o que a gente faz Mas você pode entrar no blog do Adilson A partir de hoje A partir de hoje E lá em cima na Ribeiro Tem lá Cliques do Super Tuca Você vai entrar lá Que eu estou sempre com a câmera fotográfica Rodando pela avenida Ou por outras regiões E fotografando as pessoas Que eu Chego e pergunto primeiro Posso fotografar aqui Para jogar lá no blog Ah, não aparecer no blog do Adilson Vamos lá A gente faz A brincadeira a gente faz com o pessoal Então as pessoas aí Daqui a pouco Oh, te vi lá no blog do Adilson Ribeiro Você, o Super Tuca A gente faz essa brincadeira aí E começou a dar certo Já temos mais Quase quantas fotos? Mais de 50 Mais de 50 fotos lá Olha só, Super Tuca Problema sério em retiro do Muriá É isso Problema sério Esgoto entupido Prejudica alunos em retiro E os cidadãos e cidadãs Os pais de alunos Lá de retiro do Muriá Mandaram pra gente Essas mensagens Esses comentários Denunciando esse problema Olha só A Idelane Assis Martins Escreveu o seguinte Olá Adilson Venho aqui no seu blog Para falar do esgoto Que está entupido E transbordando Na escola municipal Joaquim de Oliveira Câmara Em retiro Há três dias O pessoal da escola Está correndo atrás Mas Nada Foi Feito É uma vergonha Pois tem uma filha Estudando lá E não só ela Como os outros alunos Estão sendo prejudicados No estudo Tudo por conta Da falta de pessoas Capacitadas Para atender a escola Para a população Como ficam os alunos? Pergunta a Idelane Mãe de uma aluna Estão saindo cedo Deixando de aprender Mais coisas Que deveriam aprender No dia certo Ah E não é a primeira vez Que passamos por isso não Tá Bom A Idelane não é a única Lá de retiro A reclamar Inclusive está no meu blog Bom dia meu amigo Adilson Ribeiro Diz a Mary Glaucia Bom dia meu amigo Adilson Ribeiro O colégio Brizolinha Aqui em retiro Do Muriaé Encontra-se com um grave Problema sanitário Os banheiros Entupidos Pias Esgotos Vazando Por toda a escola Infelizmente Isso não é Um caso Que deva ser resolvido Pela direção Até porque Eles estão fazendo O possível Para resolver As crianças Estão saindo mais cedo Pois o cheiro É insuportável Mas nem cheiro É catinga né E o risco De uma infecção Também é grande Já teve algumas pessoas Lá tirando fotos Mas fotografia Não resolve nada Lá não é estúdio De foto E sim lugar De aprendizagem Gostaria de usar Seu meio de comunicação Para falar sobre isto E tenho certeza Que alguém irá Se pronunciar E resolver o problema Os pais De alunos Estão Indignados Com Este problema Com esta situação Os funcionários Estão fazendo o possível Para manter tudo em ordem Mas É difícil Pois não é uma questão De limpeza apenas É de infraestrutura Espero que alguma coisa Seja feita Por esses alunos Que alguém faça Alguma coisa Por eles Agradeço o espaço Mais uma vez Estamos sempre às ordens Bom A Alessandra Rezende Também mandou Seu recado Com relação ao problema Lá da escola De retiro A Dilson Bom dia Estamos enfrentando Um problema muito sério Aqui em retiro No Brizolinha Na rua Beira Alinha Onde o problema Já vem Desde o ano passado E Vieram Mexeram Mas não resolveram É isso aí É isso aí Obrigado.